Ana Castela é criticada após viralizar a abertura do seu show ligado ao Bolsonaro. E Zé Neto se emociona ao contar a história da sua voz. E esse fim de semana teve até a picanha, 22 reais. Eu vou mostrar aqui pra vocês do Rodrigo, do Jorge Henrique Rodrigo. É os absurdos da semana, gente. Gira a vinheta pra você entender. Charma. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Mineiro Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí. O like é muito importante para o nosso vídeo, nosso conteúdo aqui, nosso trabalho. Chegaram pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então ajuda a gente aí com o like. E vamos atingir a meta do quê, Juliana? 1.425 likes. Se inscreve no canal aí também. Vamos atingir em breve um milhão de inscritos. Você sendo inscrito, você vai receber os vídeos diários aqui que a gente produz pra vocês. Bom, turma, vamos continuar aí nosso quadro absurdos da semana que consiste em três notícias importantes aí do final de semana ou do dia aí da música sertaneja de uma forma mais resumida e direta pra vocês. É isso aí, gente. Vamos começar com Ana Castela. Ela que é um fenômeno na música sertaneja, né? Que tá cantando a música Pipoco, que é um hit. Mas ela tem outras músicas também. Ela é jovem, nova e apoia o movimento do agro. Muito forte. Isso não é um segredo nos perfis dela e tudo mais. E foi alvo de críticas e cancelamento da classe artística, né? Não da classe artística sertaneja, mas de ouro da classe artística e do público. É, Ludmilla, Anitta, essa galera, essa classe, essa galera aí. E as páginas de informações, né, das redes sociais também fizeram movimento contra a Ana Castela. Por quê, Miller? Vamos lá. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, turma. A Ana Castela, ela foi fazer um show lá em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. A abertura do seu show acabou encadeando uma polêmica muito grande. Muita gente criticando a Ana Castela, muita gente deixando de seguir a Ana Castela nas redes sociais. Por quê que aconteceu? Antes de ela subir o palco, acaba aparecendo uma contagem regressiva, onde iniciava no 22 e no número 13 foi substituído por 12 mais 1. E ali, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, era nítido ali que o vídeo era em prol Bolsonaro, em prol, né, enfim. E aí viralizou esse vídeo antes da Ana Castela acabar se pronunciando, tentando explicar, né, muita gente acabou cancelando ela. Mas depois a Ana Castela veio a público e explicou, né, abre aspas, não fui eu quem fiz essa abertura, não me envolvo em política, só quero saber de música. Só fui saber quando o show acabou, acabou justificando aí a Ana Castela. E eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês conferirem. E aí O que é isso? 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 Olá, olOUGH! Estara Voz do Zé Neto e a gente traz aqui pra vocês também algumas atualizações lá no Instagram! É falar sobre o Rodrigo, isso mesmo, segunda voz aí, um cara que tem muita qualidade! Um absurdo aí, cantando, né, segunda voz com o Jorge Henrique da dupla Jorge Henrique e Rodrigo. Pra quem não sabe, quem é Jorge Henrique e Rodrigo, fez sucesso com a Marília Mendonça e o Rodrigo e o Jorge Henrique também falam muito sobre o Bolsonaro, eles puxam muita campanha aí no Instagram deles. E ele acabou anunciando a promoção brava aí da picanha a 22 reais no frigorífico Goiás. É isso, Juliana? É isso aí. Parou Goiânia, né, gente? Acho que até pessoas que não eram de Goiânia foram lá fazer fila. O pessoal pensou que era vacina. Não era vacina, gente. Era promoção mesmo. Gente, o pessoal tava fazendo até esquenta na porta do frigorífico Goiás. Chegaram de manhãzinha, de madrugada pra garantir. E assim, como que funcionava? Duas peças por pessoa a 22 reais o quilo da picanha. Lembrando que o quilo da picanha lá era mais de 100 reais, 120 reais. Exatamente. Eles só trabalham com carnes de qualidade. Só que a coisa começou a sair do controle que o povo parecia que tá na Black Friday, gente. Parecia que o povo não comia carne há três anos, entendeu? O negócio começou a ficar feio. Até pra entrar desorganizou. O povo começou a partir pra agressão, pra quebradeira. No final das contas, véi, a justiça acabou determinando, né, que eles parassem aí com a promoção. porque eles estavam falando que era a compra de votos, né? Que você comprava ali e você ia votar no Bolsonaro. Nossa, a justiça tem tanta coisa no dia da eleição, ou um dia antes da eleição, pra se preocupar, vai se preocupar com o quilo da picanha do frigorífico Goiás. É brincadeira o negócio desse. Mas enfim, o frigorífico Goiás teve até que chamar a polícia lá, porque o povo tava... Saiu do controle a situação. Saiu do controle. Quebraram as portas lá, como vocês estão vendo no vídeo aí. Então, foi isso, turma. Picanha 22 reais. Se eu tivesse ganhando, acho que eu passaria lá. A fila, eu odeio enfrentar a fila, amiga. Você não ia aguentar, não, rapaz. Você ia comprar o valor que tá mesmo, que é valor de joia. Ave Maria. Então, foi isso, turma. Os absurdos da semana. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Vamos! Tchau, tchau.